A gente começou fazendo cadernos artesanais e aí a gente começou a pensar em estampas diferentes que não tinham, assim, geralmente para as pessoas que pudessem ter um ar um pouco mais artesanal. Sim, sim. Então a gente começou a fazer um faz muito tempo. Esse é o primeiro evento que a gente vem com os cadernos. E a gente escolheu o sofá na rua porque tem uma repercussão muito grande, tem uma história muito legal também. Então aqui daria selo para as pessoas verem o nosso trabalho. Tem tudo a ver com a proposta, né? Aham, tudo a ver com a proposta. E aí vocês já tinham exposto aqui, sem ser dos cadernos, a algum outro trabalho? Não, essa é a primeira coisa que a gente expõe. É a primeira vez mesmo? É o primeiro dia. Ah, que legal. Sucesso para vocês, que vocês ganham bastante, que a galera curta, aproveite aí. Pode crer. Acha legal o trabalho que vocês fazem e sucesso aí. Obrigado, valeu. Obrigado, gurias.